Gente, essa semana teve um assunto aí super polêmico que ficou em alta sobre uma noiva e uma maquiadora. Pelo que eu entendi, mas a gente vai ver aqui uma thread, basicamente a noiva foi lá, pagou por uma maquiagem, sem falar que era noiva, né, uma maquiagem normal, social, e depois a maquiadora ficou pistola falando que levou um golpe porque ela não tinha falado que ela era noiva. Eu tenho opiniões sobre, mas a gente vai ler a thread aqui no Twitter. Pera, como é que ela só fez uma maquiagem e não disse que era de noiva? Calma, vamos ler a thread, aí a gente vai dando pitaco, mas eu tenho propriedade pra falar sobre a indústria de casamento. Você tem? Vamos lá, estamos com a thread aqui. Porque me casei há menos de cinco meses atrás, meu Deus já faz tempo, né, inclusive. A noiva que mentiu para a maquiadora para poder pagar a make social, mais barato. Tudo começou quando a Bruna, a noiva, estava procurando uma maquiadora para o seu casamento, mas todas estavam cobrando um preço absurdamente caro para uma make de casamento. Sim. Porque só tinha pacote de noiva com aquele tanto de mimos e não sei o que, eu só queria uma make e ir embora. Teve uma que eu até perguntei quanto era a maquiagem social, ela falou 160. Aí quando eu falei que eu queria marcar, ela perguntou se eu era noiva, eu falei que sim. Aí ela, ah, então a maquiagem para a noiva é 480, tá? Caraca! Aí eu falei que eu queria só a make social mesmo. Aí ela, make social é para convidadas, tá? Para a noiva é esse valor, ou seja, a gente não tinha escolha, né? Ou era o pacote, eu não fazia a maquiagem. Aí beleza, porque só tinha pacote. Tá, entendi. Beleza. Aí ela teve a brilhante ideia de não falar para a maquiadora que era a noiva, pois queria algo mais básico e em conta. Ok. Em nenhum momento ela me perguntou se eu era noiva. Eu só falei que eu queria essa maquiagem, ela me deu o valor e eu marquei. Quando eu cheguei lá, ela me perguntou se era noiva. Eu falei que não, porque senão já viu, né? E estava no dia do meu casamento. Imagina ela, ai, não vou poder fazer uma make social, porque você é noiva, a noiva é outro valor, né? Aí beleza, fiz a maquiagem, paguei ela e fui embora. Aí aconteceu uma maquiadora, gostei da maquiagem dela. Tá, ok. Aí o que aconteceu? Aí vamos lá. A maquiadora viu as fotos do casamento e não gostou nem um pouco de que a Bruna era a noiva. Ela mandou um textão para a Bruna, chamando de golpista e ainda legou que levou o maior golpe da vida dela. Calma que eu gosto de ver os memes. Tá bom, porque o brasileiro, ele não conta nada sem botar meme. A maquiadora sim, vindo que na verdade a make era para a noiva e não para a convidada. Tá, perfeito, ok. A diva falando que levou os convidados verdadeiros para a maquiadora e que ela ainda achou ruim ter sido enganada. Gente, quem vê assim, pensa que eu fiz a maquiagem e saí sem pagar, né? O golpe. Sem contar que ela saiu e foi ganhando, gente. Porque eu ainda levei minha cunhada para fazer maquiagem com ela e a minha mãe também. Tinha até outra pessoa também que a gente tinha marcado e a gente já até tinha pagado a taxa de agendamento, que é 50 reais. Então, e a pessoa não foi, se marcou, né? Então, essa taxa fica aí. Gente, quem vê assim, percebeu. A taxa ainda ficou com a pessoa, fez que ela... Beleza. E desde o Brasil aprende como se portasse... A noiva assim, presta-se a descer do carro na porta da igreja com medo de estar gigante. Como é que é? A diva hablando aqui, o que vocês acham? Eu não posso e não queria pagar um pacote de noiva, entendeu? Eu queria só uma maquiagem e não tem escolhas para noivas, tá? Isso em todos os aspectos de noiva. Seja vestido, seja qualquer coisa, que para noiva é super faturado. E eu só descobri agora, gente. Eu fiquei chocada com isso de verdade. E por que ninguém fala disso, né? E aí, as maquiadoras, elas alegam que é porque tem uma preparação melhor, porque a noiva chora. Então, tem que ser uma maquiagem com muita durabilidade. Então, das madrinhas, não. Dos convidados, não. Os convidados também, mas eu não posso e não queria pagar um pacote. A gente ia falar, tipo, a madrinha chora também, né? Vamos lá. Acabei de descobrir que tem o pronunciamento da maquiadora. Fofoca, aceito. Aí, agora é outra thread. Agora é a outra. Tá? Aparentemente. Beleza. Aí, ó, esclarecer, tá, que ele trouxe. Tá bom. Começou nos comentários do vídeo da Bruna. Vamos ler. Posso ler? Pode ler. A maquiadora comentou. Que maravilha. Tudo em caps. Que maravilha. Cariarrindo, cariarrindo, cariarrindo. Lembrando que a maquiadora fui eu e nem perguntei se ela era noiva. Ela soltou que ia para um batizado e a mãe dela também. E ainda fez a amiga e a mãe mentir, dizendo que era batizada. Nunca vivi isso e a pessoa ainda quer sair de certa. O problema não é fechar a make social sendo noiva. Eu não tô nem aí se ela não quer as regalias de noiva e a make de noiva, que os produtos são bem mais caros. O problema é ter mentido e ainda levar todos a mentir. Já começou o casamento errado, gente. Rindo, rindo, rindo. Se ela não merece o dia da noiva, problema dela. Quando a cliente fala que é noiva e não tem condições, eu sou a única maquiadora que maquia como social. Só que ela sinta como cliente normal e não posso dar todos os benefícios que dou para as noivas, óbvio. E pra mim, essa cliente aí devia ter vergonha de expor isso. Tá, entendi. Mas calma que eu ainda tenho perguntas. A maquiadora falando que foi lesada pela mentira da Bruno. O que vocês acham? Não é a pessoa não querer o pacote. Fala assim, eu não quero o pacote, eu quero ser uma cliente normal. Pra mim, não importa ser tratada como noiva. E a maquiagem top de noiva, com os produtos de noiva. E o momento de noiva e o tempo que você gasta mais como noiva. O problema é a falta de empatia. A sem-vergonha é isso mesmo da pessoa que eu e a Sheldon estamos chocadas. A Sheldon tá assim. A Sheldon que descobriu e a gente tá muito chocada. Nessa parte, a maquiadora afirma que a Bruna, a noiva, estaria mentindo. Pois a Bruna informou que iria pra um batizado e mandou toda a família mentir também. Tá, a gente já viu isso aqui, né? Tá, não, não precisa. O problema é que eu nem perguntei se ela era noiva. Aí ela já mentiu daí. Falando no vídeo, né? O problema é viralizar no vídeo e ir falando um monte de mentira. Eu nem perguntei se ela era noiva. Ela que já saiu falando que era batizado. Moveu a mãe pra falar que era batizado. A amiga que era batizado. E, gente, chocada. Já começou bem errado esse casamento aí, né? É a mesma coisa, irmã. O que que tem a ver com o noivo o casamento? Mas beleza. A maquiadora levantou até outra pauta sobre a Bruna. Ela fez isso comigo no casamento civil. Tá zoando. Não vou expor a pessoa, mas mais uma profissional que levou o golpe da mentira. Mentira é golpe, sim. Tá. Ela me disse que no casamento civil dela, a pessoa deixou ela com a cara branca. E as fotos teve que ser todas em preto e branco. E eu com todo o cuidado do mundo. Porque sei que Pele Morena sofre com isso. Tentei deixar. Ela fez com a maquiagem certinha no tom dela. Independente de ser noiva ou não, eu quis dar o meu melhor. Dei mais tempo pra fazer esses detalhes. E no fim, ela posta o vídeo dizendo que perguntei se ela era noiva, sendo que não perguntei. Dizendo o tempo todo que era batizado. Nem liga, mas a mentira do vídeo pra viralizar foi muito grande. Vou... Hablar. Posso? Pode. Gente, seguinte. A indústria de casamento, ela é muito superfaturada. Muito. Muito. Quando eu digo pra vocês muito, gente, é porque assim, é absurdo. Tá. É... Inclusive, já ouvi relatos de pessoas que falam assim. Nossa, eu fui cotar fazer uma festa de aniversário e era um preço X. Quando eu fui cotar pra casamento no mesmo lugar, era mais caro. Aí, a gente pergunta, tá, mas então deve existir motivos para isso, né? Beleza. Cara, honestamente, é... Porque a indústria de casamento é superfaturada. Ponto. É uma máfia. As pessoas criam essa coisa de... É uma vez na vida. Não pode ter erros. Ah, então quer dizer que no meu aniversário pode ter erros? É... Foi criado essa crença de que porque é casamento tem que ser mais caro e tudo mais. Então, eu já sou contra essa coisa superfaturada da indústria de casamento. Eu acho um absurdo. Mas eu casei, mesmo assim, porque eu queria casar. E é nisso que essa galera se ganha, entendeu? Por quê? Porque no fim do dia, as pessoas querem fazer e elas acabam cedendo... É... Ao preço exorbitante. Exato, entendeu? É... Só que... O que acontece especificamente nesse caso da maquiagem, a vida inteira. A gente ia pras festas de 15 anos, eventualmente formatura lá. Em Manaus. E assim, o preço da maquiagem era o mesmo. Eu sendo convidada. Eu sendo a aniversariante. Eu sendo a formanda. Não mudava o preço. Por quê? Porque a maquiagem era feita com os mesmos produtos. Que era, entendeu? Tipo, tudo. Era sempre o mesmo. Era uma maquiagem social para o evento. E ponto final. Então, eu acho um absurdo... O que eu acho um absurdo maior de todos nessa história... É a noiva, só pelo fato dela ser noiva, não ter a opção de virar e falar... Eu não quero essas regalias de dia de noiva, de não sei o quê. Eu não quero. Eu quero só uma make social. E a outra pessoa virar e falar... Ah, não dá. Então, tipo assim... É... Ela não falou para essa segunda pessoa, né? Que ela era noiva. Justamente porque ela não teve opção das outras vezes. Pelo fato dela ser noiva. Então, nesse caso específico, até agora, pelo que eu vi... Eu estou sim do lado da noiva. Porque ela não deu golpe em ninguém. Não interessa para a maquiadora para onde ela está indo. Uma vez que ela pediu uma maquiagem social. Chegou lá. Ela recebeu uma maquiagem social, pagou pelo aquilo e foi embora. Tipo, isso não é golpe. Se ela foi casar, se ela foi ficar em casa sem fazer porra... Se ela ficasse em casa sem fazer porra nenhuma porque cancelaram o evento... Tu ia devolver o dinheiro dela? Não ia. Então, por que isso é um golpe, entendeu? Tipo, eu acho essa parte um absurdo. E, obviamente, eu não estou diminuindo o trabalho de maquiadores e tudo mais. Tipo, não é isso. Mas ela pagou pelo que ela recebeu. Eu acho que seria mais justo se tivesse... Desculpa te cortar. Se tivesse níveis de maquiagem. Você tem uma maquiagem simples, uma intermediária e uma maquiagem foda. Porque aí eu vou usar os meus top produtos, isso, isso, aquilo. Aí a pessoa vai lá e escolhe o que ela quer. Se no dia de noiva dela ela quer uma maquiagem simples, ela vai lá e paga uma maquiagem simples. Exato. Exato. Tipo, tu pode oferecer pacotes. Tu não obriga a pessoa a escolher uma única opção que é quatro vezes o valor. Exatamente. E tipo assim, gente, tem muita noiva, tem muita noiva que faz questão... Eu fui uma dessas noivas. Eu fiz questão. Eu achei caro o quanto eu paguei, tá? No meu dia de noiva. Eu achei caro. Eu achei um absurdo. Se eu fosse fazer individualmente, tudo que eu fiz lá de banho com pétalas, de massagem, de maquiagem social, de tudo. Tipo assim, tudo que eu fiz ali, se eu fosse fazer individualmente, eu não teria gastado acho que metade do que eu gastei, tá? Porém, eu queria a regalia de ter o lugar, de ter a minha suíte, de passar o dia lá sendo mimada. Ai, aí tem a comidinha e todo mundo fica te tratando bem, te paparicando. Era um lugar que eu ia reunir minhas madrinhas, minha mãe, meu pai. Tipo assim, eu paguei ciente de que... De que tava superfaturado. É, de que é um negócio mais superfaturado mesmo. Só que eu olhei e falei, puta, eu quero me dar isso de presente, de casamento, porque eu acho que no dia vai ser muito foda. E foi, eu não me arrependo nem um pouco. Foi, deu tudo muito certo, sabe? Foi muito legal, a gente foi muito bem recebida lá. Sim, foi ótimo. É, foi ótimo, mas foi muito caro. Só que eu quis e eu pude pagar. Então essa é uma grande diferença. E tem muitas noivas que pensam como eu e que podem também. Então elas vão lá e elas optam por pagar o negócio, porque elas querem se dar aquilo de presente. E aí, show. Agora, eu acho um absurdo, porque tem muita gente que, cara, casar já é um negócio absurdo de cara. Tu não tem a opção de ir lá fazer uma maquiagem legal, bonita, social, pelo mesmo preço que as outras pessoas, só porque tu é a noiva? Tipo, que absurdo, gente. Sim. Que absurdo. Essa noiva abriu um buraco que todos queriam abrir, mas não tinham coragem. Eu acho que a gente precisa falar sobre certos esquemas de pirâmide. É. Porque, cara, eu não tinha experiência nenhuma com casamento. E quando a Thaisa começou a jornada do casamento dela, eu pude acompanhar mais de perto. E assim, gente, é óbvio que quando você vai mexer com uma data que você pretende fazer só uma vez na vida, é um marco, sabe? É pra celebrar uma coisa tão pura, que é o amor entre duas pessoas e tudo mais. Você não quer dar margem pra erro. Ah, eu poderia contratar o meu primo que vai botar um MP4 com a marcha no pincel pra eu entrar. Ah, eu posso contratar uma orquestra. Vou investir na orquestra, porque, porra, são músicos competentes. Eles vão tocar a marcha ali na hora. Se eu acelerar, se eu atrasar, eles estão de olho. Tipo assim, não tem erro. Beleza. Agora, eu dei um presente de casamento pra Thaisa, que era shot, aqueles shotzinhos. De cachaça. Shot de cachaça, veja, não era da vodka, era shot... Tu se incomoda se eu falava, falou? Não. Era um shot de cachaça, que tinha o copinho, ela acendia luz, sabe? Tipo, mano, tu vai dar 25 de março, quanto custa um copinho ali? É, não, era uma bandeja com LED e tal, que ia dar pista de dança, dar o shot pra galera. Exato. Aí, duas bandejas com, sei lá, 30 shots cada uma, mais ou menos, vai ter uns 30, 40 shots. 600 reais, mano. Cara, é um absurdo. Eu falei pra Thaisa, falei, irmã, eu vou te dar de presente, porque eu acho que vai ser legal na hora. A gente vai estar na pista de dança, vai estar tocando música legal, vai dar um up na galera, todo mundo vai querer virar o shot, vai ser foda e tal. Dei, porque, primeiro, o casamento da minha irmã, tipo, eu queria dar presente, sabe? Só que, assim, paguei pensando, cara, eles metem a faca, mano. Metem a faca. E tem um negócio de parceria, que eu percebi que cada coisa de casamento tem a sua máfia, entendeu? Óbvio que é muito mais fácil, você que não tem experiência nenhuma, você não tem recomendação de ninguém. Tu chega no lugar e fala, mano, eu vou casar, mas eu não conheço ninguém. Aí, o próprio salão já fala, pô, a gente tem parceria com essa empresa de decoração, a gente tem parceria com essa empresa de fotógrafos, tem isso o quê. Show! Porque você já vai sabendo que todo mundo trabalha bem, porque você tem inúmeras referências, você tem um portfólio gigante pra analisar e tudo mais. Só que a comodidade custa caro, gente. Com certeza a Thaísa teria gasto muito menos no casamento dela se ela tivesse ido pesquisar uma outra empresa, pedir orçamento de um monte de gente, não sei o quê. Mas daí, é tanta coisa num casamento que tu vai ter tempo de ficar orçando cada guardanapo, cada coisa que tu vai usar. Aí a galera vai indo. Quando tu vê, é um monte de dinheiro. Eu vou num buraco mais embaixo ainda, irmã, na verdade. Porque essa questão de achar outros fornecedores... Rápido, o Lucas falou, comprava a bebida e os copos, aí não pode. Não pode. Tu não pode levar tua própria bebida pro casamento. Não, calma, eu vou explicar como que acontece. Ainda tem um buraco mais embaixo que é, tem lugares que já tem os seus parceiros e eles, obviamente, pra que tu feche com os parceiros, né, pra que todo mundo ali continue se indicando, tem certas regalias, caso tu feche com a galera que é parceira deles. Se eu fosse fechar com pessoas que não eram parceiros, eu ainda teria que pagar uma taxa de alimentação pra todas as equipes que não são parceiras, porque que iam trabalhar no casamento, porque, tipo assim, as pessoas estão lá, obviamente, elas têm que comer e tudo mais. Então, era tipo, ah, o buffet só não cobra essa taxa das pessoas que são parceiras. Então, dessa equipe, dessa equipe, dessa equipe, que é parceira, a gente não cobra. Mas se é gente que não é parceira, a gente vai cobrar. E aí, no fim do dia, na ponta do lápis... Acaba meio que, pô, então não vale muito a pena. É, não vale a pena. E essa questão de bebida também é outra coisa. Obviamente, tá, gente, eu tô falando, no geral, do que eu vi acontecer, pesquisando essas coisas de casamento e consumindo também o conteúdo de casamento. Isso não é só a minha experiência que eu estou falando. Até porque, no fim do dia, eu amei meu casamento, deu tudo muito certo. É, a minha experiência foi ótima. Quem acompanhou aí o Diário da Noiva sabe de cada coisa, de cada etapa que a gente foi fazendo. É, eu gostei muito, mas tem coisas que são realmente de ficar indignada. Por exemplo, taxa de rolha, que é um negócio normal que os bufês fazem. É um negócio normal. O que é a taxa de rolha? É, o bufê, ele te fala o que ele tem pra te vender. Então, o bufê e o bar, tá? Vou falar ali, o bar já tá meio que incluso no bufê. Ele é um negócio à parte, mas meio que não é. É, então, o bar, ele disponibiliza... Tais categorias de bebida. Ah, então essa aqui tem o quê? Tem cerveja, tem vodka, tem cachaça e tem não sei o quê. Ok. Ah, mas eu quero sim a cerveja. Ah, tá bom, então vai baratear. Tá, eu posso eu levar a cerveja? Não, não pode. Quer dizer, pode, só que a taxa de rolha vai ser tão cara que não vai valer a pena eu levar a cerveja. É mais fácil eu pagar a cerveja deles, entendeu? Porque eu teria que pagar a cerveja mais a taxa de rolha. Que é, tipo, vou dar um exemplo aqui do que eu vi. Que era, tipo assim, a taxa de rolha era 15 reais por convidado. Minha festa era pra 200 pessoas. Ou seja... Eu teria que pagar 15 reais por convidado, entendeu? Fora o preço das cervejas. No fim do dia, quanto que seria pra eu ter a cerveja no meu casamento fechando com eles? 20 reais por pessoa. Então, assim, é óbvio que seria mais barato eu fechar logo com eles. Porque com eles eu teria open bar de cerveja. Eu levando, não. Tem aquela quantidade limitada, entendeu? E se eu quisesse levar uma quantidade suficiente meio que pra ser open bar, eu ia acabar gastando mais do que se fosse lá e fechasse com eles. É uma indústria realmente muito superfaturada. E eu acho isso um grande absurdo. Essa questão da maquiagem, ela me despertou, assim, uma indignação muito grande. Porque eu acho que a maquiadora está extremamente errada. Não importa pra onde a pessoa está indo. Ela foi lá, pagou pelo serviço que ela recebeu. Isso não é golpe. Então, assim... E eu ainda acho, gente, uma coisa mais absurda ainda. Tipo, tu ir num lugar, pagar por uma maquiagem social. A pessoa vai lá, faz a maquiagem social, não sei o que, beleza. O fato de tu virar e falar, ah, é porque eu sou noiva. Aí ela automaticamente vai usar os produtos mais caros que ela tem. E assim, gente, eu posso não ser a melhor blogueira que entende tecnicamente tudo sobre maquiagem. Mas uma coisa eu digo pra vocês, assim, com toda certeza. Não é porque um produto é mais caro que ele necessariamente vai ser melhor. Muito menos que vai ser melhor na tua pele, entendeu? Então, assim, tem muita gente que acaba se aproveitando disso. De eu vou usar de coisas mais caras pra poder cobrar mais caro. E às vezes, no fim do dia, nem é o que funciona pra ti, sabe? Então, assim, eu acho justo que, ah, o que que eu vou cobrar se é uma maquiagem de noiva? Tu quer fazer um teste de maquiagem? Então, eu vou ter que cobrar esse teste de maquiagem, porque eu tô usando meus produtos. Eu tô tirando um tempo pra fazer esse teste e tal. Então, vou cobrar isso, tudo bem? Tudo bem. Agora, é, assumir que esses outros produtos, só porque são mais caros, são as melhores opções porque é noiva, tipo, porque é noiva chora. Foda-se, tem um monte de produto barato aí que tu consegue fazer uma maquiagem. A noiva é a única pessoa que chora, mano? Exatamente, tipo, a mãe da noiva chora, a irmã, as madrinhas, os padrinhos convidados. Eu choro em casamento sempre que eu vou, gente, independente se eu sou próxima ou não da pessoa, entendeu? Eu quero ler o comentário da Beatriz. Deixa eu falar antes que você lê da Beatriz. Lê o da Nete e da Lu também. Eu vou ler já, só um minuto. A Beatriz falou assim, ó. Ai, gente, pra mim, se a pessoa contratou um serviço, pagou pelo serviço que ela recebeu, tá tudo certo. A maquiadora tá mais incomodada com o dinheiro que podia ter ganho do que com a mentira. Eu também acho, tá? Eu também acho, eu concordo 100%. Eu acho que é isso mesmo. Ela tá revoltada. E aqui o comentário da Lu, que na hora foi uma coisa que me chamou a atenção, mas eu não queria militar, mas agora vamos ter. A Lu falou assim, e ainda tem um comentário sobre ter se esforçado pra acertar o tom, porque a pele dela era, abre aspas, morena. Nossa. Como se não fosse o mínimo. E também o do cabelinho difícil, porque era cacheado. Eu confesso que eu não vi esse do cabelinho difícil. Eu não vi, eu não vi. Não sei se foi algum story que ou a gente não viu até o final, ou a gente não abriu. Mas a parte da pele, entre aspas, morena. Eu vi esse comentário. Não. Cara, a pessoa trabalha com maquiagem. E primeiro, tá falando que a pele é morena, sabe? Não se dá nem o trabalho de se conscientizar pra falar uma pele preta, uma pele clara. Entrar nessa parte aí do colorismo. Um tom mais escuro, um tom mais claro, de pele negra, não sei o que. Não. Vai meter o pele morena. Falar que o cabelo é difícil porque é cacheado, minha querida. Pelo amor de Deus. Você trabalha com isso. E aí você vai tratar suas clientes dessa forma, sabe? Tenha o mínimo de consciência, meu irmão. Eu acho que a noiva pagou foi muito. Depois desse feedback, entendeu? Podre. Além de comentários aí bem racistas, ainda tá mostrando que profissionalismo não existe. Entendeu? Gente, é um absurdo. Ah, ela mandou isso no comentário? É, eu fiquei incrédula vendo isso porque na minha cabeça não tem uma explicação que vai me fazer ficar do lado da maquiadora, não existe. Justamente por isso, porque eu acho que se ela quiser pagar pra ter as regalias, ela vai lá e paga. Mas se ela não quiser, ela está dentro do direito dela de querer só uma maquiagem social. E foda-se o que ela vai fazer com aquilo. Se ela vai casar, se ela vai viajar, se ela vai pro sítio. Ela faz o que ela quiser porque ela foi lá, pagou pelo produto que ela teve, que o produto foi a maquiagem, né? No caso. E foda-se, entendeu? Isso é tipo assim, eu virar e falar. Vou alugar uma limusine pra ir pro meu casamento. E vou alugar uma limusine pra dar um rolê em São Paulo porque é meu aniversário. E quererem me cobrar coisas diferentes. Tipo... Exatamente, Laura. Como se não fosse obrigatório você acertar o tom de pele de quem você tá maquiando. Exato. Pô, você assiste isso pra uma profissional e você não consegue acertar o tom de pele da pessoa? É. Me poupa. Exatamente. E olha, vou me estender aqui nesse assunto ainda. Sobre tom de pele de maquiagem. Porque a gente teve... A gente tem, né? No caso, a Rihanna. Que é revolucionária no ramo de maquiagem. Porque a Rihanna chegou, mano. Chutando, quebrando tudo, fazendo uma linha de maquiagem com um milhão de tons pra todos os tons de pele. Realmente pra todos os tons de pele. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas de pele mais escuras, elas não tinham o que usar... De pele negra mais escura. De pele negra mais escura. Sim, de tom mais escuro. Porque o máximo que ia, ainda era mais claro do que o tom de pele das pessoas. Gente, a quantidade de relatos que eu já vi de pessoas de pele negra falando da dificuldade que era quando iam em profissionais fazer maquiagem. Ou quando iam atrás de procurar uma base, um corretivo. E não achavam, mano. Porque não tinha. Então, hoje em dia, graças a Deus, depois que a Rihanna veio chutando pau na barraca. A gente teve uma revolução no ramo da maquiagem. E hoje, quando uma marca solta base, não sei o que, não sei o que, que não tem, a galera já cai de pau em cima. E tá certo, entendeu? Tem que cair mesmo, sabe? Porque uma coisa é a pessoa falar. Olha, só tem seis tons de base, porque é uma linha pequena, não sei o que, não sei o que. Então, três mais claras, três mais escuras. Beleza, tu olha e fala. Nossa, que merda, porque tem pouca opção. Mas a coleção é pequena, ok. Agora, às vezes tem, sei lá, dez tons de base. E tu vai ver, é tudo pra... Oito pra pele branca e dois pra pele negra. Exatamente. E aí, sim, tem que ir lá cobrar, tem que ir lá reclamar, tem que fazer mesmo. E, gente, sendo muito honesta, isso não muda nada na minha vida pessoal. Eu tá isso, eu sou branca, que é uma desgraça, mano. Dificilmente vai ter uma marca de base que não vai ter o meu tom. Mas eu não olho só pro meu umbigo, porra, entendeu? Caraca, é olhar e falar. Mano, isso é o mínimo, é o mínimo de dignidade. As pessoas querem se maquiar e ter o seu tom ali, sabe? Pra fazer uma base bonita, uma pele bonita. Sobre você se ver também, aonde você quer estar, né? Exatamente. E aí, eu vou ser obrigada a falar mais uma vez dela, mano. Bruna Tavares. Por quê? Ah, não. Mas é verdade, gente. É porque a base da Bruna Tavares, ela tem muitos tons. Tem, né? Tem, tem? Tô te falando. Pode entrar pra ver, pesquisar. É, tem muitos tons. Pele retinta que fala, tá? Obrigada, gente. É uma base acessível, entendeu? É uma base que é mais barata, porque apesar da Rihanna, obviamente, ser revolucionária, ainda é uma base muito cara pra gente aqui no Brasil, entendeu? Porque, pô, ela vem importada, né? Aquela história. É meio complicado gastar, eu nem sei quanto tá a base da Fenty Beauty, quase 300 reais, 200 e tanto. É um produto caro. E aí, a gente tem a Bruna Tavares aqui, com muitos tons. Nossa, tem realmente até, ó, tem muitos tons. Sim, com muitos tons, entendeu? Cara, é por isso, gente, entre outras coisas, que eu gosto tanto da Bruna Tavares, entendeu? Eu acho que ela é uma pessoa que é, ela se importa realmente com o público dela. E a da Rihanna é mais barata que a da Virginia? Nossa, meu Deus. Mentira. Pera, que agora eu vou descobrir. Só, só fazer um parênteses? Pode. É, muito foda o fato de que ela chamou modelos que não são necessariamente, tipo, novinhas também. Aham. Né, que são mulheres mais maduras. Porque é isso, eu acho que tanto a maquiagem quanto a moda, é muito importante todo mundo... Porque é pra todo mundo, sabe? E durante muito tempo, isso foi tirado de qualquer pessoa fora do padrão. Parece que maquiagem era só pra menina branca, a menina magra, a menina rica, sabe? E não, cara. Jovem. Todo mundo tem o direito de se explorar artisticamente, sabe? De querer brincar com maquiagem, com roupa, com cabelo, com tudo isso. E eu acho muito foda ver marcas que estão atentas a isso e trabalhando nesse processo de inclusão de todo mundo que foi tão jogado de lado durante tanto tempo pela indústria da beleza, sabe? Então eu acho muito foda quando as marcas pegam mulheres mais velhas, mulheres gordas, mulheres de diversos tons de pele. Porque é isso, é pra mostrar que a beleza, a moda é pra todo mundo, entendeu? Sim. E que durante muito tempo a gente só foi realmente regida por uma indústria extremamente problemática. Burra, mano. Sim, exatamente. Então, é isso que eu tenho pra dizer pros profissionais aí de maquiagem e tudo mais. O mínimo que vocês têm que ter é como atender a todos os clientes que aparecerem, mano. Esse é o mínimo, entendeu? Fazer uma pele do tom certo, fazer... Que foi, tu tá vendo o preço? Fazer uma maquiagem boa pra todos os tons de pele. Fazer um comentário mais leve sobre esse tópico. Me indignou, foi o noivo que podia ter feito direito a barra da calça do próprio Casório. Olha o outro no chão, vindo pra... O que ele tá falando, Marcia? Falando que o noivo podia ter feito a barra da calça melhor. A We Pink vende na Sephora? Ou não? Não. Gente, eu não entendo porra nenhuma de... A Sephora só vende coisa chique, é isso? Sephora vende Bruna Tavares, né? É um negócio mais de respeito direito. Cadê a base da Virgínia? We Pink Beauty Base. Não é verdade? A base da Virgínia... Eu vou trocar aqui a tela. A base da Virgínia tá R$199. Agora. E a da Rihanna tá R$260. Agora a da Rihanna tá R$220, né? Oxe, eu abri aqui R$260. De qualquer forma, ainda assim. Mas tem... É quase o mesmo preço. Por R$60 a mais. Tá aqui, ó, base em bastão. Base em bastão, R$220. Por R$60 a mais, gente, guarda mais R$60 e compra a da Rihanna, né? Porra, é... Tu chegou a testar a base da Virgínia? Não, desculpa. Não quis ofender também. Não, não vai, né? Mas ninguém tem, não, irmã, pra te emprestar? Ai, eu queria tanto. Vou guardar meus comentários. Guarda, Thaísa, guarda.